Olá pessoal, novamente estamos aí para corrigir os exercícios 6 e 7 agora, corrigi dois exercícios nesse vídeo. O exercício 6 fala assim, dados três conjuntos A, B e C não vazios, com A contido em B e A contido em C, então é sempre correto afirmar que, veja, A contido em B, a informação A contido em B, eu só posso entender que eu tenho um conjunto B aqui, e eu tenho um conjunto A, deixa eu usar a pedagogia aqui para você entender bem, e o conjunto A aqui em rosa, então o conjunto A está contido em B, ele está dentro, e A contido em C, o A está contido em B, só que o A está contido em C também, então eu só posso entender que o conjunto C, ele tem que vir aqui, ele tem que entrar um pouco em B, né, mas o mais importante é que o conjunto A esteja dentro do C, esteja contido em C, pois bem, aí o exercício pergunta, né, qual é a única, né, sempre correto afirmar que B é igual a C? C, cara, já pelo desenho que eu fiz, não é, poderia ser? Poderia, eu poderia ter aqui o conjunto B, deixa eu pegar aqui a pedagogia de novo, eu tenho aqui o conjunto A, né, e eu poderia ter o conjunto C aqui, ó, tranquilamente, aqui em B aqui, ó, C igual, poderia, mas poderia ser isso aqui também, então, sempre eu não posso afirmar isso, o item B, o item B fala assim, ó, que o A está contido em B interseção C, olha só, B interseção C é essa região aqui, né, essa aqui, essa região é B interseção C, e repara que o conjunto A está dentro, né, sempre vai estar dentro dessa interseção, então, então, a alternativa B é a correta, beleza? A alternativa C fala que B está contido em C, não, nem aqui, nem aqui, poderia, 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 deixa eu postar assim, né, o C aqui, por exemplo, poderia, mas sempre não posso dizer, olha, olha o item D aqui, que danadinho, ele fala assim, ó, que o A pode ser B interseção C, aí você olha a figura, poxa, é verdade, pode ser, não, eu posso ter elementos assim, por exemplo, tá vendo, ó, que o conjunto A não é igual à interseção, né, ele é um conjunto menor, com menos elementos, beleza? O exercício 7, ele te dá dois conjuntos, então, deixa eu apagar aqui e já volto para o escrito. 7 fala assim, dados dos conjuntos abaixo, o conjunto A e o conjunto B, assinarem o que for correto. Cara, veja só, o conjunto A, X pertencente aos reais, se é X pertencente aos reais, eu estou falando de intervalos, tá, lembra disso. E como que eu posso representar intervalos? Lembra que eu posso representar intervalos através da reta numérica? Posso colocar aqui, ó, a reta, usa a imaginação, que isso aqui é uma reta, reta A, né, então... Bom, agora que eu escrevi aqui a reta, desenhei a reta A e a reta B, lembra que eu posso representar pelas cobrinhas, lembra? Então, o conjunto A, quem é o conjunto A? Ele vai do zero até o menos 4, tá, ele vai do zero até, tá, eu coloco aqui, menos 4, né? E aqui, fazendo parênteses, eu reforço a importância de um caderno quadriculado, porque se você não tiver um caderno quadriculado aqui, o desenho vai sair igual ao meu, feio, né, um desenho onde as distâncias aqui serem diferentes, então, por isso, a importância de um caderno quadriculado. Bom, então, são todos os elementos, todos os números entre zero e menos 4, e aí, lembra, você tem que ver se é bolinha aberta ou bolinha fechada. No 4, eu não tenho sinal de igual, no menos 4, eu não tenho sinal de igual. Se eu não tenho sinal de igual, menos 4 não está no conjunto, se ele não está no conjunto, bolinha aberta, não pinta a bolinha. Agora, o zero, ele está no conjunto, você já aprendeu que se eu tenho sinal, um risquinho aqui embaixo do menor, o zero também, o x também pode ser zero. Então, o zero também está no conjunto, então, você pinta. Lembra que essa é a diferença de uma bolinha pintada e uma bolinha não pintada. O zero está no conjunto, já o menos 4 não está no conjunto. Ah, professor, então, por que eu não coloquei uma bolinha no menos 3? Porque você deixaria de colocar uma cobrinha entre menos 3 e 4, e lembra que esses elementos estão no conjunto. O menos 3,5, menos 3,9, menos 3,99, menos 3,9999, e assim por diante, né, coisa que eu já falei em sinal. Agora, o conjunto B vai do menos 1, bolinha no menos 1, até o 3, bolinha no 3, faz uma cobrinha, bolinha fechada no menos 1, porque é igual, bolinha aberta ou fechada no 3, você é o cara, acertou. Se eu não tenho sinal de igual, bolinha aberta. Pois bem, não precisava fazer para resolver esse exercício? Não, não precisava resolver, mas serve como uma revisão, né, para te auxiliar na resolução do exercício. Bom, então, a afirmação 1 te diz o seguinte, cara, diz assim, ó, que o zero pertence à interseção de A com B. É isso que ele está te falando. Veja, a interseção de A com B é os elementos que estão nos dois conjuntos. Repara que esse é o trecho que eu tenho cobrinha nas duas retas. Está aqui essa parte aqui. Então, essa parte vai do menos 1 ao zero. Só tem que tomar cuidado com menos 1 faz parte da interseção, ou seja, o menos 1 está nesse conjunto? Está. Por quê? Isso, porque a bolinha está fechada. Menos 1, obviamente, está aqui, porque está passando a cobrinha nele. Agora, o zero, repara, o zero está no conjunto. O zero está no conjunto de cima? Sim, porque a bolinha está fechada. Muito bem. Então, significa que o zero pertence à interseção, porque a interseção são os elementos que estão nos dois conjuntos. Então, essa afirmação é verdadeira. A afirmação 2 diz que o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3 está contido na união de A com B. União, você vai pegar todas as cobrinhas, não tem cobrinha aqui, e vai formar essa região aqui. O zero, ok. O 1 está aqui, o 2 está aqui, e agora o 3. Bolinha aberta ou fechada no 3? Boa, aberta. Se é aberta, significa o quê? Significa que o 3 não está no conjunto. Se o 3 não está no conjunto, significa que o 3 não pode estar nesse conjunto contido na união. Então, aqui por causa do 3, falso, 4. A afirmação 4 te diz o seguinte, o menos 3 pertence a A menos B. O que é A menos B? Você vai pegar a reta A, traz essa cobrinha B para cima, e você vai apagar. Então, você vai vir aqui, com essa parte aqui, e vai apagar. E vai ficar do menos 1 até o menos 4. Detalhe, o menos 1 você também vai apagar, porque o menos 1 está aqui embaixo. Coisa que já vimos nas aulas anteriores, já corrigimos, você já entendeu isso. Então, se o menos 1 está aqui, você tira o menos 1 e tira toda essa região. Então, é como se ficasse uma bolinha aberta no menos 1, está aqui para lá. Mas é óbvio que o menos 3 está, você não tirou o menos 3. Então, sim, o menos 3 pertence a A menos B. Verdade. 8. Conjunto formado pelos elementos 1 e 2, está contido agora em B menos A. A menos B é igual a B menos A? Sabia que você ia lembrar. Não, não é. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. A menos B, você vai retirar de A. O A menos B, você vai retirar essa parte que tem em comum dos dois. Agora, o B menos A, você vai tirar de B. É essa parte aqui a resposta. Então, se você tirar daqui, 1 e 2 estão aqui em B menos A. Então, verdade. E para finalizar o 16, a informação 16 diz que 1 pertence à interseção B. Isso. O 1, se ele pertence à interseção, ele tem que estar nos dois conjuntos. Não, né? O 1 não está no conjunto A, apenas no conjunto B. Então, não está na interseção. Se aqui fosse um U de união, muito bem, ele estaria, seria a verdade. Mas, como eu estou falando da interseção, é falso. Beleza? Então, como o exercício pede a soma, essa parte difícil eu vou deixar para você somar 1 mais 4 mais 8. Beleza? Até a próxima. No exercício 9, ele diz o seguinte. Considerem um conjunto universo com sete elementos, os subconjuntos A, B e C, com 3, 5 e 7 elementos, respectivamente. Então, ele pergunta o que é correto afirmar. Veja, se o conjunto universo, o conjunto universo representa aqui, é pelo retângulo. Se o conjunto universo tem sete elementos, então, ali dentro tem que ter sete elementos. E o conjunto C também tem sete elementos, significa que aqui fora, eu não tenho elementos. Porque os sete conjuntos que estão no universo estão no conjunto C. Beleza? Então, se você somar aqui, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7. É, assim, professor, por que você colocou dessa maneira? Poderia ter outras possibilidades? Sim, poderia. Só um detalhe. É o número 3 que está aqui? Não, são 3 elementos, né? 3 estrelinhas, 2 coraçãozinhos e 2 cachorrinhos, né? São elementos. Pois bem. Professor, por que você colocou assim? Não tem outras maneiras de você fazer? Sim, tem outras maneiras de eu representar isso. Mas, aqui se enquadra melhor nas alternativas é essa. Veja. Alternativa A, ele pergunta assim, a interseção B, interseção C. A interseção B, interseção C, você já sabe, você já adquiriu esse conhecimento nas aulas anteriores. Sabe que a interseção B, interseção C é esse meinho, é onde tem os três conjuntos ao mesmo tempo. E ali eu tenho três elementos. E eu tenho que ativar e falar que tem no máximo dois. Não, né? Bom, a letra B, ele diz que tem no mínimo um elemento. Olha só. Suponha que você sabe que o conjunto A tem três elementos. Então, vamos supor que eu tenha três elementos aqui somente em A. Então, eu não posso colocar mais nada aqui, aqui e aqui. O que me importa é que aqui no meio, que eu já não posso colocar nada aqui. Então, no conjunto B, em algum lugar, ou aqui, eu tenho que colocar o 5, ou aqui. Certo? Ou aqui. Independente de onde eu coloque esse 5, se é aqui ou aqui, 5 mais 3 vai dar 8. E no conjunto universo, eu só posso ter 7. Então, não pode ser. O 3 não pode vir aqui. Então, vamos supor que o 3 vai aqui. O 3 vai aqui. Aqui na interseção de A com B. Isso significa que como B tem 5, o 2 vai aqui, ou aqui. Se o 2 for aqui, no conjunto C, eu tenho que ter 7 elementos. Por que o 2 vai aqui mesmo? Porque o conjunto B tem 5. 3 mais 2, 5. No conjunto C, eu tenho que ter 7 elementos. Então, aqui eu tenho que ter 7 elementos. 7 mais 5, 12. Não pode. Se eu colocar o 2 aqui, aí beleza. O conjunto B tem 5 elementos. O conjunto C tem que ter 7. Eu já tenho 2. Falta 5, né? Então, eu poderia colocar o 5 aqui. Só que 3 mais 2 mais 5 vai dar 10. Passou de 7 de novo. E se eu colocar o 5 aqui, também não posso, porque o conjunto A só pode ter 3. Então, repare que... Ah, eu também posso colocar o 3 aqui, né? Outra opção de colocar os 3 elementos de A na interseção de A com C. O que vai acontecer? O conjunto B tem que ter 5. De novo. O 5 vai vir aqui ou aqui. Vai passar, vai dar 8. Então, o único jeito disso não acontecer é tendo algum elemento no meio. Então, a alternativa correta é a letra B. Beleza? Agora, vamos lá para o exercício 13. Então, o exercício 13, ele diz assim. Dados os conjuntos A e B, conjunto A e o conjunto B, a operação de diferença simétrica é definida por... Veja, você de fato não sabia essa operação. Você não conhecia ela. Mas não se assusta, ele te dá como fazer. Ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, que a operação simétrica A e a operação simétrica B... Não é que eu vou resumir por simetria, por diferença simétrica. Então, A e a diferença simétrica B é o seguinte. Você pega a união, faz menos a interseção, a cirurgia C. E aí, ele fala, ele pede que se A é esse conjunto e B é esse conjunto, qual é a diferença simétrica de A com B? É isso que ele pede. Para você calcular isso, você já deve ter sacado o seguinte, que eu preciso calcular a união. Então, vamos calcular a união. A união B. A união B é você juntar todos os elementos. Então, vamos lá. Elemento 1. Eu vou ir cortando aqui. Não, não vou cortar. O elemento 1. O 1 já está aqui. O conjunto, né? Esse conjunto é um elemento. O conjunto vazio. A letra A. O 1 já foi. 2. O conjunto formado pelo conjunto vazio. Repare que isso é diferente disso. São duas coisas diferentes. A. O A já foi, né? E B. Essa é a união. Agora, qual é a interseção de A com B? A interseção B é os elementos que estão nos dois conjuntos. Que, no caso, é o 1. O 1 está em A e em B. E a letra A. Essa é a interseção. Então, o conjunto vazio não é interseção. Porque aqui é o conjunto vazio. Aqui é o conjunto formado pelo conjunto vazio. Toma cuidado. Para um elemento ser igual ao outro, tem que ser exatamente igual. Se tem chaves aqui, não é igual. Beleza? Agora, você sabe que a diferença simétrica com B é só você pegar a união. Dessa união, você vai tirar os elementos que estão aqui dessa interseção. Você vai tirar o 1. Você vai tirar o A. Vai sobrar os elementos. Vou colocar aqui primeiro os conjuntos. Conjunto formado pelo elemento 1. Conjunto formado pelo conjunto vazio. Conjunto vazio. Foi esse? Foi esse. O número 2. E a letra B. E se você olhar nas alternativas, vamos ver. A letra A não é, porque tem o 1. B não é. A C. Eu tenho o conjunto formado pelo 1. Conjunto formado pelo vazio. O 2. Faltou o conjunto vazio na alternativa C. Na alternativa D. Conjunto formado pelo elemento 1. Conjunto formado pelo elemento vazio. Pelo conjunto vazio. O conjunto vazio, 2B. Então, é a letra D de Jennifer. Beleza? Até a próxima.